Muda pra vida. Quero ministrar sobre a tua vida. Coloca a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Pode louvar. Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que está o teu povo, ó Deus, a tua igreja, nessa noite diante do teu altar, Pai. Pai, nós acabamos de falar da tua palavra sobre a ressuscitação que o Senhor trouxe novamente sobre o filho daquela viúva, ó Deus. Quantas pessoas entraram aqui dentro, meu Deus, com os projetos, com os sonhos, com a esperança, ó Deus. Até mesmo a morta, ó Deus. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite pra profetizar, ó Deus. Pra ministrar. Pra dizer, levanta-te. Levanta-te. Levanta-te, porque o Senhor tem grandes coisas pra fazer. O Senhor tá fechando os sepulturas nessa noite. O Senhor tá repreendendo toda essa fúria que cercava a tua casa. Alamá, sr. O Senhor tá fechando os sepulturas, ó Deus. 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 Eu te compreendo os sepulturas, ó Deus. O Senhor tá fechando os sepulturas, ó Deus. O Senhor tá fechando os sepulturas, ó Deus. Só amém que há. Tudo pode passar Seu amor jamais me deixará